Meu pagode bate certo Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Xavás que gosta Os criados polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Puxa pelo dela, vai Pitbull enraivado 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 Eu vou mandar um refrão, não preciso de citar Eu vou mandar um refrão, não preciso de citar E cruadão de uísque no modo pitipo bravo E cruadão de uísque no modo pitipo bravo Busca pelo dela, pitipo raivado 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 A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar, hein Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Busca pelo dela, pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado E tipo raivado E tipo, e tipo, e tipo, e tipo, e tipo, e tipo Pra finalizar, sonho, sonho, sonho Isso vai dar uma agonia, hein, véi, já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E cruadão de uísque, não mordo pitbull brabo E cruadão de uísque, não mordo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brazo Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Puxa vida, hein É mais um e não tem jeito, Bibi Quanto era paredão? Som, nega, paredão RG, paredão Agnaldo, paredão Primeiro céu da mão Primeiro céu da mão Esse é o pique Chavazca gosta, hein Essa vai rolar no final de lã do trequeta, no bate-faixo, cala forte O Anerê gosta, hein O baile vai rolar essa Eu vou mandar pra ela, vou mandar pra ela, vou mandar, vou mandar Pega a fita, ó, ó, ó Ela me liga o tempo todo, querendo se envolver, pra fazer o sexo louco, gosta de sentir prazer Taca ali, põe sua amiga Pô, taca ali, põe você Eu deixo amor, se for com você Eu deixo, 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 eu deixo Vim pra mim, vem pra mim, vem pra mim Ela me liga o tempo todo, querendo se envolver, pra fazer o sexo louco, gosta de sentir prazer Taca ali, põe sua amiga Pô, taca ali, põe você 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 Taca ali, põe você Taca ali, põe você Taca ali, põe você Viola Lá me liga o tempo todo, querendo se envolver, pra fazer o sexo louco, gosta de sentir prazer Taca ali, põe sua amiga Vou, taca ali, põe você Eu deixo, eu deixo, eu deixo Você tem sua vida ainda Só socando forte, só socando forte Não quer esperar o ruzu, quer fuder no acesso nosso Sobe, sobe, sobe Só socando forte, no estilo séquice hot Não quer esperar o ruzu, quer fuder no acesso nosso Tepa no acesso norte, forte no acesso norte 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 Ela me liga o tempo todo querendo se envolver Pra fazer o sexo louco, gosta de sentir prazer Taca ali, põe sua amiga, vou, vou Taca ali, põe você Eu deixo a força e põe você Eu deixo a D, eu deixo a D Eu deixo a D, eu deixo a D Eu deixo a D, eu deixo a D Essa dada é a D, eu deixo a D, eu deixo a D, eu deixo a D Que entram na sua mente Perde com carinho De sexo nós entende Toma sequência de pique e tapa Toma sequência de pente 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 Toma sequência de pique e tapa Toma sequência de pente Toma sequência de pente Toma sequência de pente Toma sequência de pente Sequência Solinho, solinho, solinho Vou mandar mais uma vez pra ela, ó Vou mandar mais uma vez pra ela, ó Ela me liga o tempo todo querendo se envolver Toca ali, põe sua amiga Toca ali, põe você Eu deixo a você, pô com você Eu deixo a dê, eu deixo a dê 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 mundo inteligente Não fique emocionado que eu entro na sua mente Pede com carinho De sexo nós entende Toma sequência de pique e tapa Toma sequência de pente 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 C.B. Black Toma sequência C.B. Black Toma sequência de pente Toma sequência de pente Tomalon Los cajudés que gosta". No mim, eu vou mandar assim. Pagar a gente Salvador as meninas que vai pro paredão de metrô, de Uber, de ônibus Acabar o paredão tem que passar no acesso Norte Pelo certo A onda agora é o acesso Norte Só socando forte, só socando forte O que é esperal buzú, quer fuder no Acesso Norte Só socando forte, só socando forte O que é esperal buzú, quer fuder no Acesso Norte Fode no Acesso Norte Fode no Acesso Norte Fode no Acesso Norte Fode no Acesso Norte Eu fiquei sabendo que lá no RJ vai rolar essa putaria No RJ vai rolar essa putaria lá Pega a fita, ó Só tocando forte Só tocando forte Não quer espera, não quer surto Só tocando forte Fode no acesso norte Fode no acesso norte Fode no acesso, pode, pode, pode Fode no acesso norte Chama ela pro acesso Tamo sempre acessível Esse é o PIC, bebês Magnaldo Góis, hein É o Pali Esse é o PIC, bebê Esse é o PIC, bebê Puta esse caramba É o passeio do Puchel Não aguenta quando eu passo Falar que eu sou um mundo Tá viciada no passeio do seu puto Bota pra bater Bota pra rodar o mundo O passeio do bolo O passeio do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo Vai seu puto Vai seu putinho, vai seu puto Vai seu putinho, vai seu putinho 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 Viu, viu? Não aguenta quando eu passo Falar que eu sou o mundo Tá viciada no passinho do seu puto Pra bater, pro pra roda o mundo O passinho do pole, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinhinha Pra fazer um novo passinho Vai seu putinho, vai seu putinho Vou putinho, vai seu putinho Viu, vu, viu? Vai seu putinho, você tá viciada Viu, viu? Vai seu putinho, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Vai seu puto Vai seu putinho Vai seu putinho Essa vai bater, essa vai rodar o mundo O passinho do pole, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto Vai seu putinho 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 Seu puto, putinho, vai ser o putinho, vai ser o putinho, vai ser o putinho, esquece Pergunta a ela se o poli não fode bem, pergunta a ela se o putinho não fode bem Pergunta a ela se lelete não fode bem, a carinha de safada mais a xota de neném Vou passar tal com parada, vou machucar ela, poli na sua pepeca, botando na sua pepeca Pergunta a ela se o poli não fode bem Pergunta a ela se o ponte não fode bem, pergunta a ela se o pereira não fode bem A carinha de safada mais a xota de neném Vou passar tal com parada, não machucar ela, poli na sua pepeca, botando na sua pepeca Ponte na sua pepeca, botando na sua pepeca Pergunta a ela se o poli não fode bem, pergunta Pergunta se eu faço várias coisas gostosas, várias coisas com mim É um sexo diferente com o poli, bebê, você nunca esquece Vai ficar bipolar, vai ficar de malzinho Mas tá ligado que o poli toda a vida, né? Pergunta a ela se o poli não fode bem, pergunta a ela se o poli não fode bem Pergunta a ela se o poli não fode bem, a carinha de safada mais a xota de neném Vou passar tal com parada, não machucar ela, poli na sua pepeca, botando na sua pepeca Ponte na sua pepeca, botando na sua pepeca Mandar um abraço pros irmãozinho do baile A galera que faz o paladão todo final de semana Que quebra e amassa, chega às 5 horas da manhã em casa E ainda acorda 8 pra trabalhar, tem que respeitar essa galera aí, pô, véi Máximo respeito a todos os valedão de Salvador Do interior das ilhas Minha gamboa gosta, hein? Marra do Gil, Marra do Pote Marra Grande Berlink O poli tá fechadão com Itaparica também, hein? Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Pergunta pra ela, pô, pergunta pra ela se o poli não fode Pergunta a ela se o poli não fode bem Pergunta a ela se o Tiago e o Mirados Barbie não fode bem Pergunta a ela se o Bolulô não fode bem A carinha de safada, mas a chota de neném O Passatau com o Paraná não machuca ela Poli na sua pepeca Voltando na sua pepeca Poli na sua pepeca Voltando na sua pepeca Poli na sua pepeca Voltando na sua pepeca Poli Cadê Júnior Alfa? Cadê o Alfa? O homem tá de volta, vô J.A.E. Mais uma vez pra finalizar, pra finalizar Poli na sua pepeca Alô Jota Tamo junto fechando naquele pique Tem que respeitar Essa é a Granada Poli na sua pepeca Botando na sua pepeca Poli, bicaneta vai chegar, vô Toma, toma, toma Poli na sua pepeca Poli na sua pepeca Poli na sua pepeca Poli na sua pepeca Boli na sua pepeca Tô botando na sua preta, tá? Hugo gosta! Nossa, eu tenho que dar! Uou! Quer corrida de Uber? Quer exclusividade? Sempre no dia de baile me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixei o agelando Calma, meu amor Calma, meu, tem aqui uma mão no volante Uma mão no carinho, uma mão no volante Uma mão no carinho, uma mão no volante Vou avisar o seu pipiu Passa a mão no pipiu dela Viola Quer corrida de Uber, né? Quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, deixei o agelando Calma meu amor, calma meu brinquinho A mão no volante, a mão no carinho A mão no volante, a mão no carinho A mão no volante, a mão no... Vou alisar o seu bebinho, passa a mão no bebinho dela Só não force Mas se ela deixar, passa a mão no bebinho dela Se tiver liberado, pode passar a mão no bebinho dela Se ela deixar, pode passar a mão Passa a mão, passa a mão A mão no volante, a mão no carinho A mão no volante, a mão no carinho Vou alisar o seu bebinho Passa a mão no bebinho dela Passa a mão no bebinho dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Eles queriam saber se o pole é o mundo E eu tô mostrando que o pole é o mundo, bebê O pole é diferente de tudo Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Aquela onda toda, né, bebê? Tá com fogo na pepeca, né, vida? É com o tadal ou sem tadal? Você que escolhe Eu vou mandar pra ela assim, ó Quer corrida de Uber, quer exclusividade Sempre no dia de baile Me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado Tô logo avisado Antes de chegar no baile Deixa eu agelar Calma, meu amor Calma, meu, tem que um amor no volante Passa a mão no galinho Passa a mão no galinho Passa a mão do bebinho dela Sempre no carro tem que rolar as coisinhas, né? É uma mão do volante ou a mão do carinho? É uma mão do volante ou a mão do carinho? É uma mão do volante ou a mão do carinho? Vou amizar o seu bibio Passa a mão do bibio dela Passa a mão do bibio dela Passa a mão do bibio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Tá jazendo e vai rolar as coisinhas, hein? Passa a mão, passa a mão Viola Gololô Pega uma JBL e chega lá na barra E fala assim, ó O Pauli mandou avisar que vai passar a mão no seu bibio hoje Pode ir com o biquíni enfiado O biquíni mais fininho O Pauli vai botar 20 ml de silicone Vou deixar forte, bebê Quer corrida de uva, quer exclusividade Sempre no dia de baile me chama pra sair mais tarde Já tá tudo programado, tô logo avisando Antes de chegar no baile, mexeu a gelando Calma meu amor, calma meu drink Uma mão no volante e uma mão no carinho Passa a mão do bebio dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão do bebio dela Passa a mão no bebê dela Passa a mão no bebê dela Esquece! Amor no falante, mão no carinho Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Então não sufoca a saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca a saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sua sensagem Vem me botar suave Vem me botar suave Vou te botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Não me sufoca a saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Então não sufoca a saia do meu pé A sereca é minha e eu dou pra quem quiser Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sua sensagem Vem me botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Vou, vou, vou te botar suave 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 Tchau! 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 Tchau!